O Estado vai investir 3 milhões de reais no combate à dengue. Representantes de 157 municípios estão reunidos para debater o controle da doença. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal indica que o feriado da República deste ano foi mais violento do que o do ano passado. O Greenpeace realiza em 40 países manifestação pela libertação dos ativistas presos na Rússia, entre eles a bióloga Ana Paula Maciel. Boa tarde. As autoridades da área da saúde planejam as estratégias para combater a proliferação do mosquito causador da dengue. A situação do Estado preocupa, embora não tanto como outras regiões, segundo o Ministério do Setor. O objetivo do encontro é preparar o planejamento para o combate à dengue no Estado. A doença, de causa viral, é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Com a proximidade do verão, as autoridades buscam trocar experiências e desenvolver estratégias de enfrentamento à infestação do inseto transmissor da enfermidade. Esse é um problema que, infelizmente, não é de fácil solução, porque nós não temos uma vacina ainda disponível, né? E as medidas hoje no nosso arsenal de enfrentamento têm um efeito limitado. É necessário, além desses aspectos da infraestrutura urbana, de mobilização do setor de saúde, a efetiva participação da população. O Rio Grande do Sul contabiliza, até o momento, 423 casos confirmados de dengue, dos quais 229 são autóctones, o que significa que a doença foi contraída dentro do Estado. Os números ainda não são preocupantes, mas vêm aumentando desde 2010. A dengue, paulatinamente, ela tem cada vez mais encontrado território fértil no Rio Grande do Sul, por vários motivos, desde a questão ambiental, a questão da falta de cuidado de asseio da nossa população e do poder público como um todo em relação à dengue. E nós queremos chamar a atenção para isso, preparar os técnicos responsáveis, os secretários, para tentar fazer esse enfrentamento com mais sucesso do que vem sendo feito até então. Já são 118 municípios que estão infestados. No Estado, 157 municípios irão receber um investimento de mais de 3 milhões de reais para intensificar a vigilância e controle do Aedes aegypti no verão. A listagem inclui cidades com circulação viral da doença, infestação do mosquito transmissor, cidades de fronteira internacional e balneários de veraneio. É importante que nós nos habilitemos, nos qualifiquemos cada vez mais e informamos a população, temos que informar a população de uma forma bastante positiva para que ela se junte nesta luta e com isso permaneça o Estado do Rio Grande do Sul como um desses índices de dengue até agora. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, dos 100 mil veículos que se deslocaram pela Freeway para o litoral norte, aproximadamente 56 mil haviam retornado até a meia-noite de ontem. Os restantes iniciaram a volta na manhã desta segunda-feira. Em todo o Estado, 18 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito neste feriadão. A Polícia Rodoviária Federal considerou o período mais violento do que o do ano passado. A imprudência, a imperícia e a irresponsabilidade de alguns motoristas foram as causas das tragédias. Vários casos foram comprovadamente de mortes provocados por motoristas embriagados. O saldo positivo do feriado foi o comportamento do motorista no retorno. Muitas pessoas ouviram os alertas dos órgãos de segurança e retornaram ainda no domingo pela manhã e início da tarde do domingo ou deixaram para voltar na segunda. O que tornou o trânsito do domingo final de tarde, que sempre é caótico, mais tranquilo para quem optou por vir nesse horário. E um levantamento mais atual das instituições envolvidas na Operação Viagem Segura aponta um total de 20 mortos no trânsito gaúcho ao longo do feriadão. O número de pessoas que perderam a vida já é igual ao do mesmo período do ano passado, quando foram incluídas na contagem as vítimas que faleceram 30 dias depois de hospitalizadas. A Prefeitura da Capital e o Governo do Estado recebem nesta segunda-feira os documentos de qualificação e de intenção da nova proposta de manifestação de interesse do metrô. A sessão pública ocorre das 2 às 4 da tarde no escritório do Metropoa, na Avenida Padre Cacique. Após a habilitação, os participantes terão 90 dias para a desenvolvimento e entrega final dos projetos completos. O investimento na obra é estimado em R$ 4,8 bilhões. O fim de semana foi realizado um ato público em mais de 200 cidades e 40 países da Organização Ecologista Greenpeace pela libertação da bióloga gaúcha Ana Paula Maciel e das outras 29 pessoas presas na Rússia desde setembro. Em Porto Alegre, a manifestação ocorreu no sábado, quando os ativistas no Parque da Redenção pediram apoio ao grupo detido por protestar contra a exploração de petróleo no Ártico. Uma jaula semelhante à destinada para réus, os tribunais russos, foi instalada perto do monumento ao expedicionário. A intenção era reforçar a tese da ilegalidade e da arbitrariedade das prisões, que podem ser prorrogadas por três meses em função de um pedido feito por investigadores do país da Europa Oriental. Quem passava no Parque Farroupilha era convidado a escrever mensagens de solidariedade à Ana Maciel. A bióloga acabou detida por integrar a tripulação fixa da embarcação Arctic Sunrise, utilizada pelo Greenpeace para ações ambientais. Veja a seguir. Feira do Livro termina com festa e também... Cerca de 15 mil pessoas participam da Parada Livre em Porto Alegre. Saia agora à tarde o balanço com os números da Feira do Livro de Porto Alegre. A edição número 59 terminou ontem com sol, flores e música. Último dia para caminhar na Praça da Alfândega, rodeado de livros. Tem gente que acha que a feira está cada vez melhor. Tem muito mais opções para a gente agora. Antes não tinha tanto, né? Agora está bem melhor. Vários assuntos, vários livros. Está muito boa a feira esse ano. Mas o saudosismo também impera. Eu acho que a feira ficou muito grande, grande demais. Leitores aproveitaram o término da feira para comprar livros com desconto. Comprei um livro e troquei livros. Livros. Quem é pai ou mãe não desiste. A leitura é essencial. Já compramos livros, né? Bebê. Cheio de livro em casa não tem que ser, né? É importante. A área infantil voltará a ganhar mais espaço. Neste ano com as obras do CAIS, a feira foi toda condensada. A gente teve tudo meio mais perto. Programações, públicos. Foi interessante. Mas ano que vem provavelmente voltamos ao CAIS. Esperando que o CAIS já esteja pronto. Quem sabe? Aí podemos fazer a feira, o domínio das crianças de novo, em separado. Hora de se despedir. Funcionários das bancas não vão embora sem a foto. O patrono da feira também entrega flores. E eu prefiro me interpretar como um representante dos leitores. Então eu acho que o legal é isso. Eu sei que eu fui homenageado pessoalmente com essa escolha, né? Mas eu gosto de pensar assim que na minha figura está eleito nesse momento, assim, a figura de um cara que vem à feira sempre, que compra livros, que gosta de ir para casa para ler. Aliás, eu estou louco para voltar para casa para ler os livros que eu comprei aqui nessa edição da feira. O encerramento da feira é assim, percorrendo os corredores da praça. No ano que vem, a feira chegará à maturidade dos 60 anos. Ano que vem tem mais. Ah, tem mais. Se Deus quiser, eu estarei aqui. O Piquete Lanceiros Negros organizou neste domingo uma cavalgada pelas ruas do Centro Histórico da capital. A Semana da Consciência Negra no Rio Grande do Sul começou no dia 14 de novembro, para que seja lembrado o episódio do Massacre de Soldados, que eram escravos, ocorrido em 1844, durante a Guerra dos Farrapos. O desfile saiu do Parque da Harmonia em direção ao centro de Porto Alegre. A ideia do Piquete é valorizar a contribuição da etnia para o Estado, nos mais diversos setores, como a culinária e a religiosidade. Na Guerra dos Farrapos, o massacre dos Lanceiros Negros teria ocorrido por uma cilada, envolvendo líderes farroupilhas, os quais provavelmente facilitaram a ação de imperiais contra os soldados no arroio de Porongos, onde hoje fica o município de Pinheiro Machado. Eu acredito que o Piquete seja uma resistência e uma luta que a gente faz para que não seja esquecido que os negros foram mortos covardemente, que isso aconteceu aqui dentro do nosso Rio Grande do Sul. Um historiador brasileiro costuma dizer que não há obra civil ou religiosa, enfim, nesse Brasil, que não tenha o suor, as lágrimas do povo negro. Então, o negro esteve presente nas lutas militares, no exército, nas lutas militares contra os castelhanos, contra os espanhóis, esteve presente na formação das primeiras cidades, esteve presente nas instâncias e também nas charqueadas. Evento cultural e político, a Parada Livre de Porto Alegre reuniu cerca de 15 mil pessoas no Parque Farrapilhas, segundo a Brigada Militar. Famílias, ativistas e apoiadores aproveitaram um domingo de sol. Colorida, dançante, alegre, atrevida. A Parada Livre tem público garantido, que se diverte. Eu venho todo ano aqui, é muito bom mesmo. Sou mãe, tenho três para o adolescente, meu marido está aqui, venho todos os anos apoiar. Gente que também compreende o lado sério da festa. Um momento maravilhoso para todas as pessoas que têm dificuldade em aceitação na sociedade. A história de Luciano Ricardo traduz, talvez, o amadurecimento gradual do país na aceitação da diversidade sexual. Logo que nos conhecemos, passamos quatro anos com a união estável. Quando saiu a lei, nós fomos o primeiro casal gay. Um dos primeiros. E o primeiro no cartório, onde nós entramos com os papéis. Agora a gente conseguiu legalizar muita coisa. Convênio médico, por exemplo. Tudo que a gente adquirir, agora no caso, é de um ou do outro. Não tem mais essa função de família se meter, ou ficar preocupado. Para Aline, que namora Karina, o preconceito ainda é forte no dia a dia. Pagamos nossos impostos, merecemos respeito, como qualquer outra família. Temos nossos deveres. E é isso, aproveitar. A gente vem enfrentando no Brasil uma reação muito violenta dos fundamentalistas, com projetos em Brasília, em vários lugares do Brasil, que atingem os direitos de gays, leos, transsexuais. Então, esse ano, a 17ª Parada Livre, a gente resolveu dar um enfoque muito forte para essa questão do fundamentalismo religioso e debater o que significa isso, os dogmas das religiões querendo impor sobre a liberdade de expressão das pessoas, sobre a vida das pessoas. No parque, muita gente participou da parada, assim, com a família. Um programa típico de domingo. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, meia-te e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho